Já aqui no Brasil, com a publicação da decisão final do Supremo Tribunal Federal, ações sobre a chamada revisão da vida toda do INSS, que estavam suspensas, voltam a ser julgadas. Pessoas que contribuíram para a Previdência antes do Plano Real e se aposentaram nos últimos 10 anos podem pedir o recálculo do benefício. Com a publicação da decisão final do Supremo, a Justiça pode retomar o julgamento de ações que estavam paradas, como a da Sandra. Ela espera que o valor da aposentadoria seja corrigido em cerca de 30%. Eu espero que saia o mais rápido possível, porque a gente conta com esse benefício, né? E acabou atrapalhando muito, porque você deixa de trabalhar, você já não tem mais a mesma renda. O mercado ficou muito difícil para quem é idoso, então, para mim, vem uma ocasião mais do que na hora. A revisão da vida toda permite incluir no cálculo da aposentadoria todas as maiores contribuições que o segurado teve antes de 1994, quando começou o Plano Real. Com isso, quem começou a contribuir antes desse período e se aposentou entre 1999 e 2019 pode pedir que o valor do benefício seja recalculado. O prazo para entrar com o pedido de revisão é de até 10 anos após o recebimento do primeiro pagamento da aposentadoria. A orientação é procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para fazer o pedido junto ao INSS. Aquelas pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos, mas que estão com uma data muito próxima, então que se aposentaram em abril de 2013, em maio de 2013, que procurem logo um advogado especialista no assunto para que dê tempo de ingressar com essa ação antes da incidência do prazo decadencial. Os benefícios que podem ser revistos são aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, especial, pessoa com deficiência, invalidez e pensão por morte. Mas o advogado explica que nem sempre vale a pena pedir a revisão. Há casos em que o valor do benefício pode até diminuir. Essa revisão somente poderá ser benéfica para aquelas pessoas que, antes de julho de 1994, possuíssem salários de contribuição maiores, ou pelo teto, ou muito próximos do teto do INSS vigente à época. Por quê? Porque essa tese, ela leva em consideração, ela pretende levar em consideração a revisão da vida toda da pessoa, ou seja, utilizando todos os salários de contribuição que ela pagou ao longo da sua vida.